E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sintam aqui no outro vídeo de Redescobrindo Jogos. E bem, hoje eu queria mostrar pra vocês o primeiro Inazuma Eleven de toda a história. E bem, é uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês primeiro. Primeiramente vocês tem que saber que o primeiro Inazuma Eleven tem duas versões. A original e a remake. Vocês devem conhecer muito o remake porque ele foi feito com bases do Inazuma Eleven 2, mudando sprites, alguns modelos e até mesmo alguns designs e etc. E bem, esse aqui tem uma questão diferente que você pode ver que, no caso, os sprites são completamente diferentes. O Endo, ele tá com uma cara bem diferente. O Goenge, ele tá com outra cara. O caso do Zemaru, tipo assim, alguns estão exatamente iguais, mas alguns outros, tipo o Kido, estão irreconhecíveis de tão diferente que estão os sprites. Alguns, tipo, o Kabema estão idênticos. Megane, por aí vai. E tipo, outra coisa dá pra ver que o jogo, ele é tipo... Eu não lembro como... Tipo, eu não lembro se você só pode ter isso aqui de jogador, eu acredito que sim. Ou seja, você pode, na teoria, deletar os personagens originários do jogo, ou eles vão pra algum lugar que eu não tô lembrando agora. E bem, vamos... Esse jogo aqui também tem muito mais TP, uma coisa que foi balanceada com os remakes. Porque a cada jogo que tem, você usava menos técnica, tá uma coisa engraçada. E você pode ver também que as abas de enfrentar time são bem diferentes do original. Então, vamos apelar. Esse aqui foi um save que eu peguei, não é o meu save original. Esse aqui eu zerei há muitos anos atrás, faz muito tempo não. Foi o primeiro ano que eu zerei. Então, eu tenho meio que um pouco de nostalgia com ele, apesar de eu saber que o remake é melhor. E bem, você pode ver que tá tudo completamente diferente. Vamos mudar pra uma formação que lembre mais de Raymond, né? Tipo, eu não tô... Assim, tá em japonês, então, obviamente, eu não vou entender nada. Mas, pelo menos, eu sei que a primeira formação é a formação básica da Raymond, né? Então, vamos colocar... Equinose e Kido nos lados. Kazimaru pode ficar aqui no meio. O Megane. O Megane não vai ser útil, não, sendo bem sincero. Mas, vamos colocar aqui. O Homem... Assim, não dá nem pra saber qual técnica é qual, né? Vamos só colocar o Kurimatis aqui no meio também. Vamos colocar o Homem Cachorro. E... A gente pode colocar o Taman aqui também. Por mais que não seja útil, porque o Taman, ele só tem técnica... Uma técnica de zagueiro que ele tem... É aquela complicadinha lá, né? Mas, tudo bem, a gente resolve isso. Então, pensa aqui que eu posso... Não sei nem que eu tô analisando o time da Zeus, né? Porque, tipo assim, pra quem não sabe, essa aqui é a Fallen Zeus. A Zeus derrotada. Que você libera depois que zera o jogo. Ele é a versão mais forte da Zeus. Então, é bem mais complicada. Lembrando que eu tô tentando postar mais vídeo aqui nesse canal, porque... Mano, olha só. Eles são muito mais rápidos também. O Kurimatis não tem técnica, velho. Eu não lembrava disso. Ó, o Endo tem 320 de TP. Isso é irreal. E as técnicas também gastam bem mais. Você pode ver que a Godohando... Ela tem... Ela tem 45 de TP. Tipo, em nenhum mundo a Godohando gasta 45 de TP. O modelo do Endo também tá bem diferente. Ele tá, tipo assim, com uma cara mais séria. Vamos tentar passar pro Homem-Cachorro aqui. Mano, o jogo todo... Ah, mas eu acho que faz sentido, pô. Se eu não me engano, o jogo em japonês, ele roda mais de FPS. Pelo menos todos os jogos japoneses que eu joguei rodavam mais de FPS, né? Por exemplo, o Naruto Ultimate Dia 5. A versão dele de... Mano, eles são muito rápidos. Tá, eu acho que esse cara não vai ter chute. A maneira ele tem. Tudo bem. Ele não tem. Glória. E o DC, né? Porque esse Endo aqui é nível 99. Não teria como. Mano, mas o ruim é que eles estão muito longe. Megane. Caraca, velho. Caraca. Eles são muito OP. Como é que eu vou roubar a bola dele desse jeito? Mano, eu tenho que traçar mil estratégias pra conseguir fazer alguma coisa aqui. É raro ter que fazer estratégia em Nazumelévia assim. Não, na verdade não era pra ser raro. Era pra ser o comum, mas as pessoas não usam muito a cabeça, sabe? Eu, pelo menos, sou assim. Eu sou uma pessoa muito mais... Tipo, em Nazumelévia eu sou uma pessoa que muito mais tenta, tipo, fazer na hora. Olha, não pensava numa estratégia prévia, mas, tipo, pô, esse time aqui é obrigatório. Shadow manda ver. Acho que é a última... Tipo assim. Nossa, eu não tenho acesso a Death Zone? Mas esse jogo tem uns problemas também, que algumas técnicas funcionam é contra os jogadores. Eu vou usar essa aqui que eu não lembro que o cara... Eu não sei o que o cara botou. O cara colocou... Mano, que criminoso, cara. Shiny Drive no Shadow. Tá, pelo menos o Poseidon ele vai defender com a mão. Ó, pode ver que as animações também são diferentes. Eu não sei por que eles quiseram fazer um remake de um jogo que era relativamente novo. Eu acho que eles só quiseram readaptar pro mundo inteiro e acabaram retrabalhando. Porque, tipo assim, por mais que... Por mais que tem isso tudo... O jogo ainda é meio que uma beta, né? Lançou certinho, mas, tipo, é uma beta. E é engraçado também que, tipo assim, no menu inicial... Quando você vai jogar o jogo, tem a opção de três saves. Três saves. E é uma coisa engraçada, porque, tipo assim... Nas uma leve, costuma ser um save único. Aí você pode colocar três. Nem Pokémon tem a opção de você colocar três saves. Ainda é a opção de colocar dois, né? Mas, sejamos francos. Lembrando que, como eu tinha falado pra vocês... Eu tô tentando postar mais vídeos nesse canal aqui... Porque, infelizmente, o YouTube desmonetizou a gente. Então, se você quer dar uma ajuda nesse canal... Tipo, ah, aqui eu só postava Tekken e a Genosima Eleven. Era o meu... Era o que eu fazia. Eu ficava horas editando vídeo de Tekken e por aí vai. Pra dar um sinal do YouTube botar assim... Ah, conteúdo reutilizado. Foi mal. Foi mal nada, cara. Foi péssimo. E, bem, eu espero que eu consiga resolver isso com o tempo, né? Eu acho que quanto mais gameplay, assim, comentado eu postar aqui... Mais cedo eu posso voltar a fazer os outros vídeos. Tá, esse cara não tem chute. Tô só falar, né? Tô só falar. Manda pra fora pela... Ah, meu Deus do céu. Tá. Hum, isso aqui não vai dar em nada. Manda pra longe, beleza. Segundo tempo começa. O segundo tempo é a minha chance de virar. Tá, ok? Mano, o bom desse jogo é que você não precisa reclamar de faltar TP, cara. Apesar que as técnicas gastam mais, então é necessário que tivesse mais TP. Mano, eles compraram o juiz. Não é possível, cara. Eu não tenho nada de errado naquele espirinho. Olha só, isso é uma falta. Isso é uma falta. Não, mas o Kurimatis, ele consegue ser um inútil do caramba, cara. Porque ele só tem técnica de zagueiro no... No terceiro jogo. O que que o menino tem aqui? Caraca. Não combina contigo. Nem um pouquinho, mas... Obrigado. Ah, impedimento. O que que você avançou, conheço? O que que você ganhou avançando? Tu tem... Caralho. Ah, o cara que era pra ter chute no chute e o cara que... Bom, mas também só tá dando desgosto esse time aqui, velho. Equinose. Pô, isso ganhou do meu Ilusão Ball? Tudo bem que é um Ilusão Ball, né? Mas pelo amor de Deus. Ah, tá. Essa técnica deu certo. Essa. Bom, Equinose. Mano, os caras são muito ninjas. Os caras são muito ninjas, velho. É até triste. Vamos lá, Camino vai passar dele. Vai. Agora é só torcer pra que o... O meninão aí não faça nada de errado. O que que é o que? Eu falo é torneio de 35. Mas aí que tá. Vamos tentar imaginar a situação, ó. Segundo... Tá, esse aqui... Deve ser o Inazul... Não, não é o Itigol porque não tem um no nome. O que que é isso aqui? Hum... Mano, o cara que criou esse save aqui... Tava com umas técnicas meio bizarras. Não é? Ele não escolheu bem, não. Boa, Equinose. Sua nada, né? Sem ideia, mano. Vamos lá, Mecânico. É, aqui... O que que eu... Eu tenho que usar, né? Meu Deus, usa uma técnica, velho. Ele vai esperar ficar sem TP por causa da técnica. Quer adivinhar? Pô, mas também não tem tempo mais, não, velho. É a minha última defesa. Agora ele usou. Agora ele usou. Impressionante. Ele tinha... O Afrodite não fez nada nesse jogo. Fez? Nem... A bola nem foi parar no pé dele, se você for parar pra pensar. É, primeiro a gente forçou o empate. Mano, eu não lembrava que é difícil. Tem prorrogação nesse jogo, velho. Meu Deus. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava nem um pouco disso. Agora eu tenho que jogar mais um tempo inteiro. E eu não queria jogar isso por tanto tempo, na verdade. Eu só queria fazer uma... Um bate-boca. Mas não, agora eu vou ter que jogar um tempo inteiro. E se pá, se eu empatar de novo, tem até pênalti. Eu tinha falado. Ah, a bola nem tocou no pé da Afrodite. Amigo, agora, se ele quiser... Ele fica com essa bola pra sempre. Se ele quiser. A questão é... Ele quer? Eu acho que ele quer. Ele consegue ir até o gol. Mano, você tá muito longe. Não era pra conseguir fazer essa... Agora... Mano, mas é um esperto, né? Caraca! Esquece o que eu disse. Mano, você tem isso também? Agora começa a milhação. Gastei todo o meu... Gastei todo o meu TP. E os caras... Ela tá de fire up ainda. Como se precisasse... Nossa, eu podia ter trocado os atacantes. O Shadow não tem mais nada. Nossa, eu esqueci que era meio tempo. Vou ter que trocar... Tá, vamos... Equinose Kido no... Mano, eu não sei o que os caras tem. Então eu sou obrigado a botar qualquer coisa. Tiro o Megane aqui e boto esses caras aleatórios que eu não sei o que faz. Tá, ele tinha uma técnica. Então ele é útil. Boa, brother. Boa, brother. Boa, brother. Kazemaru. Caraca! Mano, eu sempre esqueço nesse jogo... O Afrodite tem essa técnica. Que ele nunca mais tem em nenhum jogo. Mano, que juiz comprado da porra. Nada tá dando certo, cara. Esse time tá muito roubado. Tá muito quebrado. E eu não tenho outro goleiro, cara. Vai ter que ser o Endo até o final. É maneiro que... É maneiro que nessa versão ele tem... Ele tem... Mano, na verdade, todo mundo nesse time aqui tem Divina Road, cara. Sabia que até o Afrodite tem Divina Road se você deixar ele chutar. Bom, eu vou ser humilhado, cara. A realidade é que eu vou ser humilhado, cara. Tipo assim, no... Esse time aqui... Ele é uma verdadeira luta pela sobrevivência, cara. Se você não consegue no começo... Não vai ser no final. Olha só. Mano. Vai ser falta, pelo amor de Deus. Ah, não. Acabou o tempo também. É, gente. Foi uma derrota humilhante. A gente começou meio que pau a pau. Mas depois que os caras começaram a... A comer o meu TP e não ter mais nada. Infelizmente, chegou pra mim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ver o vídeo. Esse aqui foi o Inanima Level 1. Versão japonesa. Original, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. E valeu, gente. Tchau. E fui.